No Pacaembu, uma pessoa acabou aparecendo mais que as outras de uma maneira negativa. O árbitro Oscar Roberto de Godói bateu um recorde em relação à distribuição de cartões. Foram 12 amarelos e 4 vermelhos na partida. Sete dos cartões amarelos foram distribuídos em apenas 3 minutos. Quando Corinthians vencia por 1 a 0, Godói expulsou Zé Elias por reclamação. Depois deu um vermelho para Donizete, num lance que nem falta foi. O jogo estava empatado quando ele tirou de campo Viola, uma expulsão merecida. E também Rogério, num outro erro. Aí o problema se agravou. Júnior Baiano acompanhava Rogério na saída de campo, quando acusou Oscar Roberto de Godói de estar apitando bêbado. Depois da partida, o jogador deixou o estádio cercado por segurança. O juiz ficou uma hora no vestiário. A pedido da Federação Paulista de Futebol, ele fez um exame antidópico. Saiu pela porta dos fundos, protegido pela polícia militar. No escuro ele cruzou todo o campo e não quis falar com ninguém. Oscar Roberto de Godói veio direto para uma delegacia móvel da polícia civil montada aqui em frente ao Pacaembu. Aqui ele registrou queixa por injúria contra Júnior Baiano. Este é o boletim de ocorrência. Godói seguiu direto para o IML, onde foi fazer outro exame, o de dosagem alcoólica. A noite do médico responsável pelos exames, Fernando Antônio Solera, não terminou aí. O carro dele foi roubado e Solera teve que voltar para a delegacia. Para azar ou sorte do árbitro, os ladrões não levaram as amostras dos exames. O resultado do antidópico deve sair hoje à tarde, ou de dosagem alcoólica, só daqui a 15 dias. Enquanto isso, a torcida do Corinthians se embriaga de felicidade e vive um corre de alegria. Obrigado. Obrigado.